Saudações Libertárias, Saudações Libertinas Sou Saibionte-1, a voz. Ele é o Saibionte Zero, a presença. Vivemos em Cyborgânia, em sua era orgulhosamente primitiva. Aqui é um espaço-tempo que, em sua evolução, ao acaso, tornou-se uma forma de vida. Vida artificial em um planeta de vidas pretensamente naturais, chamado Terra. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos aqui a um outro quilombo, que em Cygania é possível indigenizar-se.